O gestor de promoção da saúde da prefeitura e o vereador Cícero estiveram em São Bernardo do Campo para conhecer a farmácia de alto custo da cidade, que já recebe os medicamentos diretamente do governo estadual. Porque São Bernardo também era igual nós em Jundiaí, nós dependemos de Campinas, São Bernardo é a mesma coisa. Agora vem diretamente de São Paulo, vem direto para a nossa cidade de Jundiaí. Então nós vemos aqui o modelo, nós conseguimos colocar o mesmo modelo em Jundiaí também, o modelo do atendimento mais rápido. O vereador Cícero defende a descentralização da farmácia de alto custo em Jundiaí e já manifestou essa necessidade ao governo estadual por meio de moções. Em São Bernardo, o modelo descentralizado resultou num atendimento mais ágil à população. Nós temos 12 mil pacientes hoje que agora retiram o medicamento aqui. Então ficou muito mais fácil para aqui e ela fica num local bastante acessível, o paciente vem e fica muito mais simples. Ele vem aqui, faz todo o processo aqui, autorização aqui e depois ele retira. Então isso nós facilitamos muito a vida do nosso usuário, ele não precisa se deslocar hoje para um outro município onde ele ia buscar antigamente. O gestor de saúde de Jundiaí explica que a ideia é conseguir levar este mesmo modelo para a cidade. Percebemos 97% de satisfação do público que é aqui atendido, paciente atendido de maneira rápida, eficiente e eficaz. Chega no mesmo ato, ele já faz a renovação do seu processo, já retira o medicamento, não fica dependendo de nenhum outro município e sem dúvida este padrão de atendimento, este padrão de acolhimento e de assistência que faz a entrega do medicamento no ato que nós queremos levar para o município de Jundiaí.